Olha só, Linnika fazendo show, acho que a primeira vez, em Salvador. Não era a primeira, acho que era a segunda. A segunda vez? É, ok. Era a segunda vez do show da Linnika em Salvador. Então as TVs estavam, assim, todas querendo falar sobre ela. Era uma coisa muito doida. E eu era uma das fãs dela, encantava suas músicas no barzinho. Então, imagina, eu tava lá cantando tua, suas canções, amiga. Todas suas… Foi um momento, assim, pra mim, que abrilhantou muito. Mas me trouxe uma esperança muito maior do que eu imaginava. E pra mim também, acho que o encontro com você, assim, foi uma sensação de espelho mesmo. De me enxergar em você. Eu precisava. De sentir a gente conectando ali. Porque eu já conhecia seu trabalho do YouTube, já tinha visto você cantando tua. E aí rolou isso do violão, não tinha como não lincar, então é até hoje, né? Olha só, da minha parte, a gente já tinha conversado sobre isso antes. Mas olha, da minha parte, o meu produtor musical estava lá sabendo por alguém da TV que tinha te convidado que você precisava de um violão pra o ao vivo. Porque todos os seus instrumentos estavam já no lugar do show. Sim. E aí ligaram e falaram assim, quem leva esse instrumento? Ele me ligou e falou assim, ó, eu ia deixar… Ia ser eu que ia levar, mas você vai levar. Ah, mana, pra mim foi o momento mais icônico. Porque eu era fã, só no lugar de fã, de admiradora. Não, mas eu também fiquei na hora que eu te vi. Eu saí de casa louca, né? E a gente tá aqui hoje. Pois é, saí de casa louca pra entregar o violão pra ela. Entreguei, você cantou naquele dia, foi incrível. Assisti tudo, vou ao seu show à noite. E assim, pra mim, gata, não imaginava que você faria aquilo. Não, amiga, porque assim, primeiro, que quando você chega no lugar e amazurtar é óbvio que você vai ver ela, do meu palco, eu já te via. E aí eu fiquei pensando, do começo do show até o final, a hora que eu te chamei, qual seria o momento que eu te chamaria? Então já era uma coisa certa. Não, então os meus amigos estavam assim, será que ela vai te chamar pra você cantar? Você entregou o violão pra ela, gente. Então acho que é o melhor momento pra vocês se encontrarem. Eu falei assim, não, gente, o que é isso? E eu na frente, louca, assim, cantando. Vai! Mas que bom essa… A gente tá aqui hoje podendo celebrar essa história. Não, e deste lugar, deste lugar, neste mês especificamente, neste mês do orgulho. O que significa isso quando a gente fala mês do orgulho na sua vida? O que você sente? Nossa, eu acho que depois dessa conversa e de trazer isso sobre a imagem, primeiro, uma grande referência faz uma outra referência ser muito maior do que imagina. Eu hoje sou referência pra várias pessoas em casa e antes tinha sua referência. Quanto é importante a representatividade, não no lugar de apenas estar, mas, de fato, ação. Acho que foi uma ação tudo o que você fez comigo e hoje com o que eu faço com o Brasil, trazendo as canções, motivando as pessoas no Brasil inteiro. E, ao mesmo tempo, a sua força, assim. Porque, pra além da cantora incrível que você é, eu acho que várias realizações que você também fez na sua vida me inspiram muito. Por exemplo, a senhora casou. A senhora foi uma das noivas mais bonitas que eu já vi. Foi capa de revista enquanto noiva. A gente tem até foto, ó. Mentira. Olha ela, gente. Eu me lembro a hora que ela entrou nessa igreja, gente. Foi a coisa mais linda. Roda um pouquinho pra gente ver dela entrando. Meu Deus. Esquece isso, gente. Eu vou chorar, não sei. Meu Deus. Oito meses e eu já tava... Oito meses, já? Oito meses. Nove agora, eu acho. Meu Deus. Eu me lembro muito, assim, da emoção de te ver entrar. Da emoção de ver sua mãe, sua irmã, seu sobrinho, os pais do seu esposo chorando. Todos os seus amigos ali, né? E fora esse cenário, gente, era assim. Na frente do mar, simplesmente. E eu, como não sou boba nem nada, que fui convidada pra ser madrinha, também arrasei no meu look. Tem meu look aí? Eu acho que agora todo mundo entende também porque você era madrinha, né? Olha o look dela cantando. Ela já vem sendo madrinha há um tempo. Amiga, e um detalhe especial... Que hoje, quando eu tava me arrumando pra cá, eu percebi que eu estou usando o mesmo sapato que eu usei no dia do seu casamento. Então, assim, te homenageando em dose dupla. Tá pegando? Olha só. Olha esse sapatinho. Pior que foi esse mesmo, gente. Tá lá na foto, ó. Tá lá. Não tô mentindo, tô falando sério. Mas foi muito bonito, foi muito... Foi muito especial e é isso, acho que dessas realizações que a gente se vê e se espelha uma na outra. E você tá feliz com o que tá sendo o casamento. Ai, eu tô muito feliz, gente. Eu acho que tem um misto de coisas acontecendo. Primeiro porque eu acho que as Majus vão se encontrando até chegar o dia do casamento. Mas do casamento pra cá, existe uma nova Maju. Uma Maju que eu tô encontrando em praticamente nove meses agora. muito mais madura, eu acho que pensando em família, em filhos, em construir uma casa. Eu acho que tem outras ideias. Coisa linda, amiga. Que eram diferentes do meu passado antes. Eu ainda quero ser muito mais cantora, é claro. Mas agora tem uma outra… Calma que a gente vai falar disso ainda. Aí eu vou lá. Mas agora tá... Caramba. E aí Borgaria